Nesse momento está sendo gravado o novo filme do Superman e a cada dia nós temos novos atores confirmados no elenco E até agora nós já temos 16 atores confirmados E pra você não perder o fio da meada, no vídeo de hoje eu listei aqui todos os atores que estão confirmados E todos os personagens que eles vão interpretar nesse filme Já pra você saber quem nós teremos no filme, quais atores vão interpretar ele, o que nós sabemos da história Então tá um vídeo bem completo pra você Então sem mais delongas, vamos ao vídeo Olá Hero Maníacos, tudo bom com vocês? Louis Celare que fala, e pois é, a gente começou ali primeiro com o ator do Superman, depois a Lois Lane, depois mais alguns personagens e tal E atualmente já estamos com 16 atores confirmados E bom, antes da gente ir pra lista, já quero lembrar você de se inscrever aqui no canal pra receber todos os vídeos Porque tem muita coisa acontecendo Tem um vídeo que eu vou gravar daqui a pouco, inclusive, com várias imagens de bastidores do filme Talvez já tenha saído, talvez não Então pra você receber todos os vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho Clica no gostei também, que é pra você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo aqui E aí é tudo de graça, não custa nada, é muito importante, beleza? E agora, vamos lá, ó, o primeiro ator que nós temos confirmado aí É aquele que a maioria dos fãs pediram Os que não queriam o Harry Cavill, com certeza queriam ele Que é o David Corswett Interpretando o Clark Kent e também o Superman, que são o mesmo personagem Mas nesse filme, James Gunn diz que nós teremos uma divisão melhor Que ele vai trabalhar os dois lados, o lado Clark Kent e o lado Superman Isso me deixa muito ansioso Nós já temos inclusive uma foto dele com traje, que divide muitas opiniões aí, né? Mas enfim, foi o primeiro, confirmado E depois de David Corswett, nós temos Rachel Brosnahan Confirmada pra interpretar a Lois Lane nesse filme Inclusive esses dias o James Gunn diz que fez um ano Que ele fez o teste de filmagem com eles, né? E atualmente eles estão ali gravando o filme Lembra que no aniversário dos quadrinhos do Superman também? O James Gunn postou uma foto com os dois ali nos bastidores do filme Que foi bem da hora E agora, partindo um pouco mais pro elenco de apoio Sem seus protagonistas, né? Nós tivemos também a confirmação do primeiro Lanterna Verde Desse novo DCU de James Gunn Que será o Nathan Fillion interpretando o Guy Gardner Não sabemos o quanto eles vão usar da tropa dos Lanternas nesse filme Não sei se é muito, não sei se é pouco Até porque o James Gunn falou que nesse filme ele vai apresentar todo o universo DC que já tá em andamento Então deve ser uma coisa mais superficial ali, né? E o Nathan Fillion também deve voltar na série dos Lanternas que está em produção Além de Nathan Fillion interpretando o Lanterna Verde Nós teremos também a Isabella Merced interpretando a Mulher Gavião Não foi especificado se ela vai interpretar a Cheyara Ou se vai ser a outra Mulher Gavião que nós temos também Ou se vai ser a junção das duas O que eles vão fazer vai depender muito do roteiro do filme Mas é uma atriz jovem, né? O James Gunn seguiu muito esse padrão do filme, né? De pegar atores jovens que não são tão conhecidos Pra provavelmente pegar contratos mais longos Ficarem mais anos ali interpretando os personagens Então vai ser tudo parte da estratégia dele, né? Isabella Merced tá aí no conceituadíssimo Madame Teia Ela também interpretou a Dora Ventureira Então é o currículo invejável, né? Vamos respeitar o currículo dela Além dela nós teremos também o Edgar Ted Que vai interpretar o Senhor Incrível E que vem se destacando aí por tá revelando os bastidores de seu treino Sua preparação física pra interpretar o Senhor Incrível É um personagem bem legal A gente acompanha os quadrinhos da DC Conhece bem dele Ele faz parte ali dos Incríveis, né? Uma outra equipe da DC Além da Autoridade Além da Liga da Justiça Além da Sociedade da Justiça Isso é legal também, né? Tem personagens de equipes diferentes dos quadrinhos E a gente viu ele também no Arrowverse E agora vamos ver uma nova versão E além disso nós teremos o Anthony Kerrigan Que vai interpretar o Metamorfo Que é um personagem bem legal também da DC O Edgar Ted interpretou o Névoa na série do Flash Não sei se vocês lembram E aí vai fazer o seu retorno triunfal ao DCU E bom, isso é um indicativo de que Great Gustin também faça parte desse universo também Porque é um cara da série do Flash Que tá nos filmes Por que que o principal da série do Flash Não pode achar nos filmes também? Tá tudo conspirando Tá ligado? Mas enfim, vamos lá Além dele Nós teremos também a Maria Gabriela de Faria Que vai interpretar a Engenheira nesse filme A Engenheira é uma vilã da equipe da Autoridade Olha lá, outra equipe já também incluída nesse filme Que mostra que o filme vai ser bem amplo, né? Como a gente vem falando aqui E eu quero ver realmente, cara Como que eles vão inserir ela no filme? Por quê? Porque ela é uma vilã nos quadrinhos, né? Mas talvez tenha um papel um pouco mais ambíguo nesse filme E a Maria Gabriela de Faria ficou aí conhecidíssima Pela obra cinematográfica incrível Que é Isa Teca Mais, né? Quem que não assistiu essa série aí na Disney? Eu acho que era na Disney, galera Se minha mente estiver fariando, me perdoe Mas enfim Além dela Outro cara que também vai interpretar um vilão nesse filme É o Nicolas Holt Nicolas Holt Que fez o teste dos bastidores de zero Para interpretar o Superman Ele não passou Imagina, você faz o teste para interpretar o Superman Aí você vai tão mal Que os caras olham e falam Não, Superman não Você é o Lex Luthor Imagina você interpretar o Superman tão mal A ponta do cara falar Não, você tá zoando com a minha cara Você vai ser o Lex Luthor Mas enfim Ele ganhou Vai interpretar o Lex Luthor, cara No filme Inclusive ele também fez o teste para interpretar o Batman Lá no The Batman Também não passou E ele interpretou o Fera Nos filmes dos X-Men ali A partir do X-Men em primeira classe É um ator muito legal Eu gosto muito dele Eu fico imaginando o teste, cara O cara fala Mano, Superman você tá zoando com a minha cara Imagina ele Pô, pareceu do penteado Falando, não Eu sou Superman Aí o cara fala Não, Lex Luthor Seu Superman tá muito psicopata Ai meu Deus, mano Sacanagem, velho Sacanagem Mas enfim Ele conseguiu o papel, né Vai estar no filme aí Enfim, vamos pro próximo Além dele Teve esse ator Que, mano Eu não sabia que existia, velho Não sabia Mas também eu não sabia Que eu precisava O Scarlett Gizondo Interpretando o Jimmy Olsen Porque, mano Eu nunca tinha visto nada Desse ator Nunca vi ele na vida Ele fez produções pequenas Aqui, pelo que eu vi Ele tá no The Rise of Game Storm Que é uma produção aí Que eu também não sei o que é Pelo que vi na descrição aqui E ele vai interpretar o Jimmy Olsen, né Que é o melhor amigo do Superman Nos quadrinhos É o fotógrafo do Planeta Diário E a gente... Eu tô gostando muito da dinâmica Que eles estão trabalhando o Jimmy Olsen Na série My Adventures with Superman Que, cara Pra mim, parecia que ia ser só uma série animada Mas depois de ver a forma Que eles estão construindo aquele universo O Superman jovem Com a Lois Lane também A forma que eles estão trabalhando o Krypton A forma com que ele moderniza Muitos personagens ali Dos quadrinhos do Superman Mas mantém a essência também Que eles fizeram visualmente, né Porque você vê que o traje do Superman De My Adventures with Superman É muito parecido com o traje Que foi anunciado pelo David Corswitch Inclusive o símbolo do Superman Sendo diferente também Então, vamos ficar esperto com essa animação Porque eu acredito que muita coisa Que eles estão fazendo ali Tá servindo de base de adaptação Pra fazer esse novo Superman Do universo compartilhado da DC nos cinemas Eu achava que não Que era só uma animaçãozinha inocente Mas não é Ela traz ali um update pro Superman Ela volta a trabalhar conceitos muito clássicos Mas de uma forma moderna Então vamos ficar atentos Talvez a gente veja o Jimmy Olsen E a Lois Lane E o Clark Que tem uma dinâmica muito parecida Com o que tá rolando na série Que pra mim tá funcionando muito Inclusive eu quero fazer vídeos Falando dessa série também Então fica ligado aqui no canal Que vai sair Mas enfim Killer de Zondo Interpretando Jimmy Olsen Que é idêntico ao Jimmy Olsen Dos quadrinhos, tá ligado? Achei muito bom Nós teremos também A Sarah Sampaio Interpretando Ninguém mais Ninguém menos Do que a Yvette Smecker Que é a secretária Ali do Lex Luthor Basicamente o braço direito Dele, né? E também é uma atriz Que não é muito conhecida Tá aqui ó Embora seja conhecida Principalmente pro seu trabalho Na Victoria's Secret Ela é uma modelo Que tem alguma experiência Com atuação E ela aparece ali Num episódio da série Billions, né? E mano James Gat deve ter curtido Ali o que ela fez Tá ligado? Então Vamos ver Como é que vai funcionar Isso aí no filme Se ela vai ter um papel grande Se ela não vai Mas enfim Pela presença que o Lex Luthor Vai ter nesse filme Faz sentido também Ter a Yvette Smecker Tá ligado? E nós teremos também Terace Rosemore Interpretando O Otis Que também é um dos capangas Do Lex Luthor Que a gente vê aí Em várias produções, né? Ele tá em vários filmes também Tem na série Smallville Tem na série da Supergirls Tem Superman e Lois também E ele vai trabalhar Com o Lex E com a Yvette Nesse sentido Então eles estão também Enriquecendo muito Esse núcleo do Lex Trazendo o Otis Trazendo a Yvette Smecker também Então isso indica Que eles vão ter Um papel importante no filme E além disso Nós teremos o Wendell Purse Interpretando Ninguém mais Ninguém menos Do que o Perry White O chefe do Superman E da Lois Lane E do Jimmy Olsen também O editor-chefe ali O cara que comanda O planeta diário E cara Se tem Superman Não pode faltar o Perry White Acho que todas as produções Que a gente vê aí O Superman Tem o Perry White também Foi assim No Made of Steel Também ele tá no Batman Versus Superman E tudo mais É assim nas animações Nas séries Então é um personagem fundamental Nós teremos também O Pritch Taylor Vince Foi confirmado pelo The Wrap Que ele vai interpretar O Jonathan Kent O pai adotivo do Superman Nesse filme Não sabemos aí se Com a fase adulta do Superman Nós teremos o Jonathan Kent vivo Que seria uma mudança Né? Porque nos últimos anos aí O Jonathan Kent Vem morrendo Alatio Ben Na adolescência Do Superman Né? E seria legal Cara Ver o Superman adulto Com o Jonathan e a Marta vivos Eu gostaria de ver Tomara que seja legal E ele já apareceu Em outras produções De super-heróis também Apareceu em Agência da S.H.I.E.L.D. Que é a série lá da Marvel E também em The Walking Dead Que não é de super-heróis Mas é uma adaptação de quadrinhos Né? Junto com ele Nós teremos A Neva Howell Que também foi confirmada Pelo The Wrap Que vai interpretar A Marta Kent Mano, ela tem uma carinha De Marta Kent Parece Eu curti ele Como o Jonathan Kent Não lembrou tanto O estereótipo Tá ligado? Vamos ver como ela vai ficar Mas ela tem o estereótipo Completo da Marta Cara Eu gostei muito da escolha também E a Marta É a mãe do Superman Tomara Mano, seria tão legal Se nesse filme Ou ela fizesse o traje Do Superman Assim como a gente vê Em Superman e Lois Em Smallville também Superman e Lois é marcante A cena da abertura Quando ele fala pro molequinho Que ah, esse traje Foi minha mãe que fez Seria tão legal Se fosse a Marta Que tivesse aquele traje Eu ia até perdoar De não ser tão bonito Tá? Mas foi a Marta que fez Ou Seria assim como em My Adventure Superman A gente vê a Marta Fazendo pelo menos A cueca do traje Falando, tá faltando alguma coisa aí Aí mete o Assunguia lá Mano, isso seria tão incrível Tomara que isso aconteça Mas enfim Legal, a gente vai ter a Marta também Tomara que ela tenha Uma participação legal Nesse filme E agora nós teremos Nós tivemos outros atores aí Nós teremos Beck Bennett Que vai interpretar O Steve Lombardi Que vai ser Um repórter esportivo Lá do Planeta Diário Não sabemos também Quão grande vai ser A participação dele Talvez ele apareça bem pouco Mas enfim É mais de elenco de apoio ali Pra preencher o Planeta Diário Com jornalistas, né Talvez ele seja Tem alguma rivalidade ali Com o Clark, né Porque tem alguns momentos Que o Clark Kent Escreve a coluna esportiva Do Planeta Diário também Então, ah Não deve ser muito importante, cara Realmente Mas enfim Tá aí confirmado, né O ator E nós teremos também A Micaela Hoover Que trabalhou com O James Gunn Lá em Guardiões da Galáxia Ela foi assistente Do colecionador E ela vai interpretar Ninguém mais Ninguém menos Do que a Cat Grant Que também Pra quem conhece Essa mitologia do Superman É uma jornalista Que tem uma personalidade forte É bem legal de acompanhar E ela trabalha também No Planeta Diário ali Com o Clark Com a Lois Ela é uma jornalista Que faz parte Desse núcleo, né Então ela deve ter Uma dinâmica muito importante Também com esses personagens No filme E outro repórter Também que vai estar No filme Vai ser o Ron Trubb Que vai ser interpretado Pelo Christopher McDonald Foi confirmado Foi confirmado recentemente E também não tem Muitas informações Sabe-se que ele vai ser Um repórter Do Planeta Diário Assim como vários outros Que a gente viu aqui no elenco Mas enfim, galera Essa é a lista completa De todos os atores Que estão confirmados Até o dia de hoje 19 de junho de 2024 Em Superman No próximo filme Comenta aqui embaixo Se você sabia de todos eles Qual que você gostou mais Qual que você não gostou E manda essa lista Para os seus amigos Também se atualizarem E ficarem sabendo de tudo Sobre o filme Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima